Cancelamento e Retorno A série foi cancelada após a quarta temporada, mas os personagens continuaram populares e apareceram em outros formatos Stephanie e Pink. Stephanie é conhecida por seu cabelo rosa, que se tornou uma marca registrada do personagem Influência de Magnus. Além de atuar e criar a série, Magnus Cheving também escreveu e dirigiu vários episódios futebol. Em alguns episódios, Sportacus mostra suas habilidades no futebol, um esporte muito popular na Islândia Bing Bang. A música Bing Bang é uma das canções mais populares da série, cantada frequentemente por Stephanie e Roby Rotten sem máscara. Stefan Karo Stefansson, sem a maquiagem de Roby Rotten, era muitas vezes irreconhecível para os fãs da série Promoção de Alimentos Saudáveis. A série frequentemente promovia frutas e vegetais como os porticandi e cenários coloridos. Os cenários de Lasiton são conhecidos por suas cores vibrantes e designem cartunesco contribuições dos atores. Muitos dos atores principais ajudaram a desenvolver seus personagens e tiveram influência no roteiro licenciamento e mercadoria. Lasiton gerou uma variedade de produtos licenciados, incluindo brinquedos, roupas e jogos legado de Stefan Karo Stefansson. Após sua morte em 2018, fãs de Lasiton continuaram a honrar Stefan Karo Stefansson e seu trabalho como Roby Rotten.